E aí, gurizada, estamos por cá, ó, olha que coisa chica aí, ó, dá outra saúde aí, ó, olha que pé que tá pra lá, ó. Nós estamos por cá, gurizada, um abraço a tudo aí, boa tarde a tudo aí, fica com Deus e nós estamos por cá também, hein, um abraço.